Oi, eu sou a Jenny, Jenny com um D. Para muitas pessoas a vida é sempre assim, linda, céu azul, dias felizes e bons momentos. Mas eu sei que para muitos, dia após dia é como se tudo estivesse ficando cada vez mais escuro e você não vê nem motivo para sair da cama. E você fica se perguntando do porquê que você se sente tão só, porquê que você é assim. E você olha nas redes sociais e parece que a vida de todo mundo é perfeita, menos a sua. Você fica nesse bem-me-quer, mal-me-quer, tentando entender o que está rolando. Eu estou aqui para dizer que você não está sozinha. Que o meu perfil na internet não é só um perfil para compartilhar, cultura pop, cinema, entrevistas, essas coisas que a gente tanto gosta. Mas que eu estou aqui para a gente se abrir, para a gente trocar informações, para a gente trocar experiências e para um ser a companhia que gostaria de ter no outro. Eu tenho vários grupos no Telegram de maratona de filmes, de maratona de livros e até de conversas no geral. Porque eu gosto de criar essa comunidade com vocês e a minha maior missão é inspirar vocês e mostrar que não estamos sozinhas. Me abraço.